Você aceita o emprego de guarda florestal, ficando encarregado de identificar e reportar incêndios, mas ao passar dos dias acaba descobrindo que existe um grande mistério nessas florestas. Fala galera, hoje no Resumindo Games iremos acompanhar o jogo Firewatch, então bora lá! Começamos em uma tela colorida com diálogos e escolhas contando a história de Henry. Em Boulder, Colorado, no ano de 1975, ele conhece Julia Nubar. Ela é professora de Biologia Evolucionária, os dois tem quase a mesma idade e em uma semana após esse encontro eles começam a namorar. Após um ano, o casal divide um apartamento e bebem sempre juntos. Os dois resolvem adotar um Beagle chamado Bucket e em 1979 começam os planos para casar, mas por conta do trabalho isso fica para depois. Em 1984 Julia recebe uma oferta de emprego em Yale. Henry concorda se ela ficar visitando, mesmo sendo difícil ela concorda e o visita três vezes por semestre. No outro ano Julia tem um episódio preocupante, se irritando com um colega que ela dizia ter roubado seus livros para pesquisa, sendo que ela havia emprestado mas não se lembrava. Henry a encontra chorando e fala para procurar um especialista. Depois de visitar muitos médicos, Julia descobre estar num estado precoce de demência aos 41 anos, os dois então decidem manterem segredo da família. A situação dela piora, ela esquece as coisas em aula, sua pesquisa está em pedaços e ela dirige para outra cidade sem motivo algum, tendo que ser levada para casa pela polícia. Ela fica devastada e precisa ficar em casa com remédios controlados e aos cuidados de alguém. Henry via que às vezes ela era uma desconhecida, em outro momento era a Julia. O casal tenta manter a relação, até que um dia quando estavam juntos no quarto ela entra em pânico, dizendo que seu pai estava na porta. Henry conta para os familiares da situação, os amigos os visitam por um tempo e Henry fica seguindo Julia pela casa o dia todo para cuidar dela, torcendo para o dia da visita do médico chegar. E aí eles decidem que é melhor ela ir para um centro de cuidados integral. Henry a visita três vezes por dia e tenta sair com os amigos, mas as esposas deles o julgam por ter feito isso com Julia, então ele se afasta de todos. A irmã de Julia, Susan, se muda para Baldr para cuidar da irmã. Ela dá uma máquina de escrever antiga para Henry e insiste que ele procure um terapeuta. Ele sempre gostou muito dela, mas não segue o conselho. Meses depois, Bucket morre, quando Henry conta para Julia ela nem se lembra do cachorro e cada vez mais demora para lembrar quem Henry é. E ele se culpa achando que isso acontece por estar visitando ela menos vezes. O verão está chegando e Henry vê um anúncio de uma vaga para a guarda florestal e decide ir. Chegando a floresta onde vai trabalhar, Henry segue pela trilha até a torre de observação, vê um cervo no caminho, acompanha o pôr do sol e acende uma fogueira para descansar durante a noite. Mais tarde ele chega à torre que tem algumas mobílias, suas caixas com pertences e um que toca. Logo, ao acender a luz do lugar, alguém chama através do rádio. A voz diz se chamar Delilah e pergunta o que tem de errado com Henry, pois se ele está ali é porque está fugindo de alguma coisa. Ele pergunta o mesmo e ela sugere que um tenta adivinhar o motivo do outro. Os dois brincam tentando adivinhar o motivo de cada um e Delilah finaliza dando boas-vindas ao trabalho. Dia 1. Durante a tarde, Delilah chama Henry pelo rádio para passar as informações sobre a função dele e fala sobre o mapa no centro do quarto, usado para encontrar os incêndios na floresta. Durante a explicação, ela interrompe ao ver os fogos de artifício ao oeste. Como isso é algo ilegal, Delilah pede para Henry ir até lá, mandar a Kim estar soltando os fogos parar. Para chegar até o lago é preciso de uma corda para descer escalando pelas rochas. Delilah informa que tem uma nas caixas de suporte espalhadas pela floresta, então Henry usa o mapa e uma bússola para se orientar pelo enorme lugar. Ao chegar na caixa 306, ele encontra informações para atualizar o mapa da floresta. Acorda e um bilhete entre um tal de Ron e Dave, que eram outros funcionários do local, então segue até os fogos de artifício. Henry chega até a descida e amarra a corda no gancho que já estava ali para poder descer pelas paredes de pedras. Na metade do caminho, a corda arrebenta e Henry cai no chão. Ele reporta para Delilah o acontecido e ela pede para tomar mais cuidado. Adiante, ele encontra uma fogueira junto com bebidas, os fogos de artifício e duas mochilas. Henry guarda os fogos e segue até o lago, encontrando roupas pelo caminho e percebe que são duas mulheres nuas. As garotas estão em pedras no meio do lago. Henry pega o rádio delas e grita para que elas parem com os fogos, pois além de perigosos eles são proibidos. Elas gritam e xingam Henry e depois vão embora. No caminho para a torre, Delilah conta que estava bêbada na outra noite e pede desculpas por sair do controle. Henry avisa sobre uma tempestade se aproximando e encontra mais uma caixa com uma lanterna dentro. Ao lado, há uma caverna que se usa para cortar o caminho. Dentro dela, há um portão trancado para que ninguém se machuque. Delilah diz que a chave estava sumida há um tempo. Saindo da caverna, Henry avisa alguém olhando para ele com uma lanterna no topo da montanha. Ele avisa para Delilah, que brinca dizendo que estando ao ar livre isso é parte da diversão, encontrar um desconhecido no meio do nada. Chegando na torre, ele vê sua máquina de escrever no chão, então sobe com ela e vê a janela quebrada na torre e informa Delilah sobre o vandalismo. O lugar do lugar está todo bagunçado e as cobertas e travesseiras de Henry foram roubadas. Delilah avisa as autoridades do lugar e pergunta se ele sabe quem poderia ter feito isso. Henry suspeita das meninas do lago, que podem ter ficado irritadas por conta dos fogos. Delilah torce para que eles consigam alguma informação sobre o acontecido e espera que Henry fique bem. Dia 2. Na manhã seguinte, Delilah chama Henry falando que a tempestade da noite anterior cortou a conexão da linha telefônica, então ele precisa ir até o local verificar se aconteceu alguma coisa com os cabos. No caminho, a dupla conversa um pouco e Delilah pergunta sobre a vida dele em Baldur. Henry fala sobre Bucket e ela diz que precisava atender outra ligação, mas esquece de desligar. Henry escuta ela falando com alguém que ele não duvidava de nada e que vai avisar caso aconteça algo. Quando ela volta a falar com Henry, ele questiona sobre a ligação e ela diz se tratar sobre algo do trabalho, mas não devia satisfações a ele, então pede para Henry só chamá-la se for emergência e desliga. Mais tarde, Henry encontra uma cabana abandonada e destruída, na parte de baixo é encontrado alguns pertences de alguém, até mesmo um violão, e o local era parecido com a torre dele. Na passagem para o lugar onde estavam os cabos, Henry encontra mais bebidas e avisa Delilah, ele desce por um caminho e fica sem volta por conta da altura, precisando achar outro caminho para voltar depois de resolver o problema. No topo da montanha, Henry encontra um cabo arrebentado e informa a Delilah que aquilo foi feito de propósito e não pelo vento. Ela fica irritada falando que isso poderia ser muito pior caso alguém estivesse desaparecido na floresta ou houvesse um incêndio e eles precisassem pedir resgate. Ela então diz que vai mandar alguém para consertar e pede para Henry encontrar quem fez isso. Henry encontra um outro caminho para sair dali e acha uma mochila com o nome de Brian Goodwin pendurada em uma árvore. Dentro dela há várias cordas, suficientes para deixar em de locais específicos da floresta para Henry escalar e uma câmera com filtro sobrando para tirar fotos. Ele agradece a Brian e Delilah se assusta. Ela conta que Brian estava no lugar de Henry como guarda florestal há um tempo, junto de seu pai Ned, mesmo sendo proibido crianças ali. Uma coluna de fumaça é avistada e Henry suspeita que sejam as meninas fazendo uma fogueira novamente e vai até lá. No caminho, Delilah conta sobre as questões políticas envolvendo um incêndio florestal que ocorreu no ano passado e não fizeram nada para resolver até chegar num ponto onde não era mais controlável e agora a pressão cai sobre ela, que não pode deixar nada de errado acontecer. Delilah pede desculpa por ter surtado com Henry antes e reconhece que a conversa deve ter soado estranha e que estando sozinho na floresta já deve ser o suficiente para ficar paranoico. Então os dois voltam a conversar e Henry conta sobre Julia e a doença e que é casado e não deveria estar ali. Ela o conforta dizendo que está tudo bem querer fugir um pouco e se isolar. Henry encontra outra caixa que Henry contém um cartaz de desaparecido e pergunta para Delilah se foi isso que aconteceu com Ned e o filho. Então ela conta que Ned sofria de estresse pós-traumático e havia arrastado o filho para esse trabalho, mas percebeu que não era uma boa ideia, por isso foi embora. Ned era do exército e só foi dispensado porque sua mãe havia falecido, então ele era o único parente próximo para cuidar do filho Brian. Próximo de uma cachoeira, Henry encontra pedaços de um tecido rasgado pendurados em uma árvore, e mais à frente encontra o acampamento das meninas, que está todo destruído e os pertences delas espalhados e rasgados pelo lugar. Na cabana está um bilhete dizendo que Henry era um psicopata, que havia destruído o acampamento delas por causa de uns fogos e iriam denunciar ele para a polícia por ter assustado elas no lago. Henry conta para Delilah que elas foram embora e sobre o bilhete e por mais estranho que seja a situação, ela diz que pode ter sido outros campistas, um urso ou outra coisa, mas se ele não fez nada não tinham com o que se preocupar, pois elas nem conseguiriam chamar a polícia e por isso era hora de aproveitar o verão deles. Dia 3 Enquanto conserta a janela quebrada, Delilah faz perguntas sobre a aparência de Henry para poder desenhá-lo, e depois de finalizar sua tarefa ele pergunta o que precisava ser feito, e ela diz que agora é só esperar até 1º de setembro na torre e avisar ela no primeiro sinal de fumaça, e com isso vão se passando alguns dias. Dia 9 Assistindo o pôr do sol, Henry é interrompido por Delilah que fala sobre duas garotas que foram dadas como desaparecidas, os pais delas não a vem faz uma semana e provavelmente Henry foi o último a ver elas, o que provavelmente não seria um problema a menos que elas fossem encontradas mortas, mas Henry diz que vale a pena mencionar o que aconteceu para as autoridades para evitar mais problemas. Dia 15 Henry acorda de madrugada com Delilah chamando ele no rádio, ao responder quem está falando é Jules, o apelido de sua esposa, o casal conversa um pouco e Henry volta a dormir. Dia 33, os fornecimentos de comida chegam e Henry tem de buscar eles nos limites da floresta. No caminho Delilah pergunta sobre Jules, dizendo que há duas semanas ela ouviu Henry conversando com ela de madrugada, mas não quis se meter pois achou que poderia atrapalhar, mas espera que ele esteja bem nesse quesito. Henry se culpa por estar ali, só fugindo dos problemas, então Delilah diz que todos erramos as vezes, ela deixou o Waze também e estava ali pelo mesmo motivo de Henry para espalhecer. Ele chega até a caixa de suprimentos, pega o que é dele e volta para a torre. Dia 64, durante a noite a dupla percebe um incêndio acontecendo na floresta, Delilah diz que esse pode ser o maior incêndio do ano e diz que vai chamar o grupo Hot Shot, que é formado por cerca de 22 bombeiros florestais para controlar as queimadas, mas que provavelmente o fogo irá continuar pelo resto do verão. Juntos eles destinaram o nome ao incêndio e nomeiam de June Fire. Delilah fala um pouco sobre bebidas, dizendo que o fogo durante o dia é apenas fumaça, mas a noite é bonito de se ver e agradece Henry por estar ali e começa a dar em cima dele. Ele fica quieto enquanto ela fala que gostaria de estar com ele e que nunca se conectou assim com nenhum outro guarda florestal. Dia 76, Delilah pede para Henry olhar perto do lago por vestígios de ursos, pois um grupo estava queimando alguns lugares ao oeste e o ato pode ter espantado os animais, por isso ela estava recebendo reclamações de ursos na região do lago. Chegando em Johnson Lake, Henry encontra uma prancheta com papéis que tinha escrito conversas entre ele e Delilah durante esses dias em que estão trabalhando. Henry ouve um barulho estranho e vai checar, mais a frente ele encontra um walkie talk vermelho e ao pegar alguém o acerta por trás da cabeça e Henry desmaia. Quando acorda, o rádio e a prancheta haviam sido levados, ele e Delilah conversam perguntando sobre a situação preocupados com o que estava acontecendo e se perguntando a quanto tempo eles têm sido observados. Henry lembra de ter lido sobre a estação Wapiti e Delilah fala que pode ser referente a Wapiti Meadow, um lugar na floresta, então ele segue até lá em busca de informações. No caminho, Henry vê a fumaça da queimada de June Fire e questiona Delilah sobre o que eles estão fazendo para combater o incêndio. Ela diz que não estão tentando parar o incêndio, só queimaram uns pontos específicos para não deixar o fogo se espalhar mais ainda. Chegando em Wapiti Meadow, no local, Henry encontra uma cerca rodeando uma grande área da floresta e diz para Delilah que parece a área 51. Ela acha estranho pois quando biólogos vêm estudar o lugar, só utilizam um pequeno espaço. Henry tenta usar uma pedra para quebrar o cadeado, mas não consegue, então ele vai até um lugar depois da cachoeira onde alguns bombeiros estão acampados para conseguir algum objeto para abrir o cadeado. A ponte para o acampamento dos bombeiros está quebrada e Henry precisa encontrar um outro caminho, então ele pula do topo de uma pedra para chegar até o outro lado. No local, tudo parece estar abandonado, as cabanas estão quebradas e o lugar onde eles se reuniam tem apenas os troncos que usavam para sentar. Henry encontra um machado fincado em uma árvore e o leva. Ele acha também uma carta deixada pelos bombeiros, é uma mensagem do chefe do corpo de bombeiros dando instruções para seguir controlando as linhas de fogo próximo à região da Floresta Nacional de Shushone, pois o Dr. Ben Simons está preocupado que o fogo possa chegar até o seu local de pesquisa nessa situação opt. Com isso, Delilah fica cada vez mais preocupada, tem pessoas ouvindo as conversas dos dois e agora uma pesquisa sendo feita sem ela saber. Eles criam a teoria de que estão sendo estudados, duas pessoas com problemas passados isoladas em uma floresta apenas conversando por um rádio, como eles se comportariam? Mesmo podendo ser um mal entendido, a dupla não descarta essa possibilidade. Henry derruba uma árvore para criar um caminho de volta para o outro lado do acampamento. Enquanto ele volta para a torre, Delilah o chama no rádio para falar um pouco mais sobre esses acontecimentos, mas no meio da ligação eles ouvem alguém tossindo e derrubando algumas coisas, mas ninguém deveria estar nessa frequência do rádio. Delilah fala para ele correr de volta para a torre e se trancar lá e não usar o rádio até ela retornar à ligação. Dia 77, manhã e tarde. Pela manhã, Delilah chama Henry pelo rádio falando de forma estranha e diz para ele olhar o cartaz sobre a flora da floresta e seguir até o lugar do mapa que tem o mesmo nome de uma das árvores catalogadas no cartaz, sem dizer qual era o nome escrito. Chegando na floresta de Cottonwood, Henry abre uma das caixas de suprimentos e pega um novo walktok e deixa um antigo na caixa. Os dois começam a conversar pelo novo rádio já desesperados, eles acreditam que o rádio de Henry estava grampeado, por isso Delilah deu um novo e a princípio nenhum dos outros guardas das outras regiões da floresta estão tendo problemas, isso só está acontecendo com eles. Henry começa a surtar, perguntando se isso que estava acontecendo era real ou ele só estava ficando como sua mulher, imaginando que estava conversando com alguém por um rádio e sendo espionado por outra pessoa. Ele chega a dizer que Delilah talvez nem seja real, ela o conforta falando que se Henry estivesse passando pelo mesmo que Julia, ele nem iria conseguir perceber e que ela é tão real quanto o céu azul, mas o céu estava amarelado e escuro pela queimada. Henry se acalma e volta em direção à estação Wapty para resolver esse mistério. No caminho, Delilah conta que quando reportou o caso das duas meninas do lago, ela diz que nenhum dos dois havia visto ou falado com elas. Henry fica bravo pois havia pedido para ela comentar pelo menos o mínimo, mas Delilah não queria se incomodar com isso. E agora alguém tinha a gravação da conversa deles que poderiam ser usadas como provas no caso das garotas que continuam sumidas. Durante o trajeto, dá para perceber como a fumaça está se espalhando pela floresta. Henry escuta um som alto como um berro de um animal. Delilah diz que pode ser um alce ou alguém tentando chegar nele através da reação com barulho. No fim da tarde, Henry chega à estação e arrebenta o cadeado com seu machado. Pula através de uma ponte de pedra para seguir a trilha e encontra uma torre de monitoramento com o gerador. Ele acredita que com isso é possível alcançar um rádio a longas distâncias, mas à frente ele chega no que parece ser a base de pesquisa, com diversos equipamentos caros e uma cabana. Dentro da cabana ele pega um receptor de ondas que captura qualquer coisa que emita um sinal. Provavelmente é o que usaram para chegar até Henry. Ele usa o aparelho que fica bipando conforme chega mais perto do sinal e na mesa ele encontra um dispositivo que estava emitindo a frequência. Embaixo dele está uma pasta com o nome de amostras Henry M e Delilah A. Dentro dela há documentos sobre a vida dos dois, suas conversas e diversas informações pessoais. Delilah se desespera mais uma vez e recomenda que queime o lugar todo, mas Henry a convence de que isso só vai piorar as coisas e ainda pode causar um novo incêndio na montanha. Saindo da estação a ponte de pedra desaba quando Henry pula através dela, fazendo com que ele quase caia no buraco. Então ele vê o fogo começando a se alastrar ali perto e pede para Delilah reportar como qualquer outro incêndio. Eles já não sabem mais o que fazer e Delilah diz que vai dar um jeito de tirá-los dali. Dia 77, noite. Na noite do mesmo dia o receptor volta a bipar. Henry avisa que vai sair atrás do sinal e percebe que Delilah está meio alterada novamente. Ele a ignora e persegue seu objetivo. Atrás de uns galhos é encontrada uma mochila pendurada e presa nela um alarme que dispara quando Henry tira a mochila. Então ele o quebra. Na mochila está uma chave para a caverna 452. Ele pergunta a Delilah se é a caverna no cânion. Ela confirma e diz estar confiante pois agora a vantagem é da dupla, já que o rádio não estava mais grampeado. Só que Henry não se sente seguro estando no meio da floresta à noite. Então Delilah diz para ele beber também já que está na torre. Mas Henry ainda não está lá, porém ela está vendo alguém dentro da torre dele. Henry acelera para voltar até a sua base e chegando nela está apenas um toca-fitas preso na porta. Ele escuta a fita que é de uma gravação da conversa dos dois, de quando Delilah fala para Henry queimar o lugar. Parecendo que foi eles que iniciaram a queimada, ela berra confusa com o que está acontecendo. Dia 78, na manhã seguinte a fumaça já está por toda a floresta e fica mais difícil de observar o horizonte. Delilah liga informando que alguém se identificou como Henry para outro vigia e disse que Delilah sabia quem causou um incêndio em Walpt Meadow. Ela pede para que Henry vá logo investigar o que tem na caverna, pois se eles não descobrissem o que estava acontecendo vão acabar saindo dali algemados. Já na caverna ele usa a chave para passar pelo portão e logo depois ouve o portão se fechando e volta para conferir. Henry tenta avisar para Delilah que está preso, mas não tem sinal no rádio. Ele segue em busca de um novo caminho, tirando as pedras da frente com seu machado e passando pelos obstáculos do percurso. Em uma descida, ele vê um tênis vermelho perdido, mas não tem como pegar, então segue em frente. Henry consegue sair e conta para Delilah sobre o acontecido. Em frente à saída, ele acha um esconderijo com brinquedos e desenhos, que eram de Brian Goodwin. Ele havia construído esse forte para passar o tempo, mas deixou suas coisas para trás por algum motivo. Henry pega umas estacas para poder prender na sua corda e descer escalando na caverna. Delilah confessa que uma vez disseram ter visto uma criança na floresta, mas ela mentiu falando que era nerd. Ela achava que estava protegendo ele de ser arrastado para os problemas do pai. No caminho de volta para a caverna, Delilah dá a notícia de que as garotas foram encontradas roubando o trator de algum fazendeiro e foram para a cadeia, então eles estavam a salvo dessa história. Agora com a estaca, Henry consegue prender a corda em uma fena na pedra e desce por uma parede, indo mais fundo na caverna. Ela é bem mais extensa e com várias partições. Henry acaba encontrando próximo a uma longa queda o corpo de Brian Goodwin, em um estado avançado de decomposição. Há pelas ossos e as roupas rasgadas embaixo de algumas pedras. Ao lado dele há uma corda presa a uma estaca. Provavelmente quando estava tentando descer pelo buraco, a estaca não aguentou e o fez cair. Henry segue por outro caminho que o leva de volta à entrada do portão da caverna. Ele conta toda a história para Delilah, que se culpa por não ter falado sobre Brian estar ali, que ele poderia estar vivo aproveitando o verão agora e prefere que Henry não diga nada, apenas volte para a torre que amanhã os dois irão embora. Dia 79. Com toda a floresta coberta em fumaça pelos dois incêndios que agora haviam se juntado, Delilah avisa Henry para terminar de pegar suas coisas que logo virão um helicóptero para resgatá-los. Ele está determinado a encontrar quem estava observando a dupla esse tempo todo e seu receptor de volta bipar, então ele segue atrás de sua última missão. O receptor leva até um colar com um dispositivo que dispara o sinal. Em cima dele está uma fita cassete pendurada em uma pedra, junto a uma corda para escalar. E na pedra está escrito Henry, com uma seta apontando para cima, então ele ouve a fita. Nela, Ned fala que eles têm causado muita dor de cabeça um para o outro, mas estava com medo que descobrissem sobre o Brian, por isso ficou em cima dos dois. Ele tem morado na floresta há três anos e seu passatempo era ouvir o rádio com uma antena que ele conseguiu. Há uma semana, Ned desistiu de se importar com isso quando a dupla começou a desconfiar das coisas. Ele diz também que Henry e Delilah não tem ideia sobre como é cuidar de uma criança, não sendo fácil igual nos filmes, mas ele não matou Brian, estava apenas o ensinando a escalar, mas Brian era meio ignorante e não aprendeu o gancho do jeito certo. Ned até cogitou voltar e contar às autoridades o que aconteceu, mas pensou em todas as perguntas que iriam fazer e não viu sentido nisso. Ele termina pedindo para que não venham o procurar e que sente muito pela esposa de Henry. O esconderijo de Ned estava em uma trilha fechada, Henry conta para Delilah sobre tudo e ela se revolta dizendo que ele escondeu tudo porque matou o filho. Dentro do esconderijo estão as provas de que Ned estava grampeando os dois, escrevendo as conversas e anotando o que faziam todos os dias, inclusive foi ele que falsificou as pesquisas para assustar a dupla. Delilah já não mostrava mais interesse nas coisas de Ned e avisa Henry para voltar, pois logo o helicóptero iria chegar. Ela diz que deveria estar feliz por não terem provas que eles começaram um incêndio, aliviada de não estar ficando louca e de não ter uma conspiração em volta deles, mas só consegue sentir pena por Brian, que era um garoto inocente e se culpa por não ter feito nada a respeito. Agora ela precisa decidir se avisa sobre o corpo na caverna ou não. Henry segue até o ponto de encontro e Delilah avisa que o helicóptero está fazendo rondas, mas já chegou ali para levá-la. Henry pede para ela esperar para que eles possam se ver, ela tenta resistir, mas concorda, chegando num tipo de teleférico automático usado para atravessar uma montanha a outra, onde fica a torre de Delilah. Henry avisa que está chegando, mas ela não responde, ele entra na torre e não há ninguém, encontrando apenas algumas coisas dela e a pintura que ela havia feito dele. Henry então usa o rádio para contatar alguém e Delilah responde, pedindo desculpas por não estar ali, mas ela não aguentava mais aquele lugar, os dois conversam mais e decidem escolher o que vão fazer agora, um decide para o outro. Henry recomenda que ela se mude para Santa Fé e abra uma loja de joias com a irmã dela e Delilah diz para ele visitar Julia novamente, coisas ruins acontecem e temos que achar formas de superar elas. Ele tentou escapar dos seus problemas, mas continuaram ali. Henry fica com medo de ir, pois talvez ela nem o reconheça, mas espera conseguir resolver isso. Os dois se despedem, desejando boa sorte um ao outro e Henry vai até o helicóptero e sobe com a ajuda de um bombeiro, ele dá uma última olhada para o lugar, ele vai voar enquanto sai voando e o jogo termina. Apesar de todo mistério e teoria da conspiração que o jogo nos faz acreditar estar envolvido, a história verdadeira que ele quer trazer são sobre nossos problemas com seres humanos, todas as dificuldades que passamos e as formas que usamos para tentar resolver essas situações. Às vezes podemos fugir e tirar um tempo para pensar e tudo bem, mas os problemas não irão desaparecer facilmente. O jogo fala bastante sobre problemas mentais de alguns personagens como uma forma de normalizar esse assunto, nos fazendo ver que isso é mais normal de acontecer do que parece. E lidar com isso não é um processo fácil, é preciso de apoio daqueles que estão à sua volta e profissionais da área. A questão principal do jogo é a solidão e isolamento, durante a gameplay você não vê o rosto de nenhuma pessoa, as garotas do lago estão longe demais para conseguir enxergar, a pessoa no topo da montanha também está longe para identificar, quando Henry apanha ele não vê quem foi, até a foto da esposa dele está com o rosto tampado pela câmera. Quando chegamos ao acampamento, os bombeiros já foram embora, o rosto de Brian está coberto com as pedras, só com a foto é possível vê-lo e o tão esperado encontro com Delilah nunca acontece, eles passam mais de dois meses juntos sem nunca se ver e até o bombeiro que ajuda Henry a subir no helicóptero está mascarado, trazendo essa sensação de estar sozinho e não reconhecer ninguém, o que contribuiu para ele ficar ainda mais perdido em seus pensamentos na floresta, achando inclusive que estava doente como a sua esposa Julia. Fala galera, o que vocês fariam na situação de Henry? Qual seria a reação de vocês de no final não encontrar Delilah? Me contem nos comentários! E se você encontrasse uma adaga que permitisse voltar no tempo e refazer suas ações, o que você faria? Quer saber o que o príncipe irá fazer com essa adaga? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo!